Olá, bem-vindos ao blog da Flozinha. Olha aí como é que eu tô hoje, com a furadeira na mão, literalmente. Marcando aqui aonde vai ser a minha nova mesa de estudos e trabalho. Ó, vou mostrar pra vocês como é que tá. Já tiramos o nível. Não esquecem o que fala, né? Tiramos o nível. E daqui a pouquinho a gente vai colocar aquela mesa ali. Eu que escolhi a madeira, mandei cortar e fazer essa mordinha aqui, ó. Pro marceneiro cortar pra dar apoio na mesa. Aí aqui a gente já vai colocar a outra. Marcamos direitinho. Vou filmar. Aí, pessoal. Estamos usando a parafusadeira da maquina. Ela é parafusadeira, parafusadeira, tudo junto. Tem um monte de função. Tá escrito aqui na caixinha. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar pra vocês. Aí, ó. Olha, é isso tudo aí. Tudo e mais alguma coisa. Era um desejo aí do... Meu marido ter. Então, foi presenteado por uma maquita. Tá tudo feliz agora aqui usando. E eu queria essa praticidade. Entendeu? Eu queria praticidade. Tá aí. Feito. Esse lado. Remarcamos aqui a área onde vão ficar essas mãos... É mão o quê? Mão francesa. Vamos botar aqui uma. E vamos botar outra. E vamos que vamos. E ele tá lá só nas parcações. Mão. O quê? Mão francesa no lugar. Ó. O boletinho ali. A gente deu uma erradinha, né? Mas é assim mesmo. Mas nós não somos profissionais. Nós tentamos. E agora a gente vai preparar pra colocar... Ficou ótima. Colocamos os espelhinhos. Eu achei essa... Esse M10, né? O M10, amor. Lindo. Por isso que eu escolhi ele. Ficou ótima. Uma mesa de 3 metros e 18 aí. Super barata. Saiu pra gente. Em relação ao preço que a gente tava vendo. E... É isso. O negócio é economizar. Esse negócio de comprar o troço pronto. Sai mais caro. Agora a gente vai limpar essa bagunça toda aqui. E depois eu vou fazer... Outro vídeo aqui pra vocês verem como é que ficou. E vamos aguardar as cadeiras chegarem, né? Porque agora a gente tem mesa, mas não tem cadeira. Mas quando elas chegarem eu vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês. Feira que eu comprei também pela internet mais barata. Que a faixa de cadeira que eu tava vendo... É... Dois mil... Mil e setecentos. E não rola, né? Mil e setecentos em cadeira. Vamos juntar. Vamos juntar a bagunça. Olha de bonita aqui, ó. Participando da bagunça. Da poeirada. Né, gaia e pipoca? Né, gaia e pipoca? Vamos ajudar a mamãe a arrumar? Agora a gente vai arrumar, pessoal. Agora tá arrumadinho, ó. Já limpei a bagunça. E ficou super espaçosa. Eu acho que vai ficar muito boa pra gente trabalhar e estudar aqui. E eu queria só ter dado essa dica pra dizer que nem sempre a gente precisa de tanto dinheiro pra fazer o que a gente quer. Eu vi essa mesa num site de decoração. Só que nas lojas que eu fui pesquisar. Tava em faixas de mil e setecentos, mil e setecentos, dois mil. Aí, pra mandar fazer, o cara também me cobrou muito menos do que isso. Então, resolvemos botar a mão na massa. Eu só queria deixar, assim, claro que às vezes a gente não precisa de muito dinheiro pra poder fazer as coisas que a gente quer. Tá? E eu consegui fazer a mesa do jeito que eu queria, ó. Aqui eu botei, é, ela já fez pipada aqui, tá? Não tem pé, então não me atrapalha. Eu posso até botar alguma coisa ali. Eu botei um organizador ali já, que é aquele ao lado do marido. No meu lado não tem nada, não. Ele quer as coisas dele perto dele. E ficou ótimo, ó. Ficou ótimo, ficou espaçosa. Agora as cadeiras vão chegar ainda. Quando chegarem eu vou mostrar pra vocês. Mas juntando as cadeiras, os materiais da mesa. Não deu dois mil reais, né? Que era quanto o cara me cobrou pra fazer. Ou se eu fosse comprar numa loja. E como a gente tem que economizar. Eu acho ótima a ideia, às vezes, a gente meter a mão na massa mesmo. E buscar. Que fica muito mais barato. A mesa custou aproximadamente trezentos e cinquenta reais. Porque só duzentos e cinquenta foi essa madeira aqui. Porque eu quis dessa. Porque tinha mais barato, mas eu gostei dessa. E depois eu levei pro moço cortar. Nas medidas. Ele cortou. E eu comprei essa fita. Isso aqui é uma fita que se compra da cor da madeira. Eu não sabia disso também. E vivendo e aprendendo, né? E aí ele colou também a fita. Então a mesa já veio montada. De lado marceneiro. Marceneiro. E ele me cobrou cem reais. Pra cortar e fazer isso tudo. Então, não sei o quatrocentos. Eu achei ótimo. Porque agora temos a mesa pra estudo. Vou fazer um mini escritóriozinho aqui. Desse lado aqui. Eu vou botar um sofazinho. Pra ficar aconchegante. Na hora que eu cansar as costas de ficar sentada na cadeira. E é isso. Conseguimos colocar no local. Vem aqui ver a dobradiça. Ficou ótimo. A colocação. Bem fixado. Vai servir pro que eu quero. Eu queria uma bancadinha. Tava me faltando. Essa dobradiça aqui. Eu acho que foi a parte mais cara. Fora a madeira. Tá? Mas eu acho que valeu super a pena. Porque pro moço cortar. Botar essa fita aqui. Porque é uma fita que coloca. Deu cento e cinquenta reais. Eu acho que com cento e cinquenta reais. Ninguém faz uma bancada dessa. Se mandava fazer planejado direitinho. E ficar tão bonitinho assim. Ficou bem funcional. Aqui se eu não quiser. Eu posso abaixar a bancada. Então pessoal. Eu queria dizer o seguinte. Olha só. Eu não vou ficar agora. Pra poder ficar. Quando a gente quer fazer alguma coisa. Não necessariamente a gente precisa. Ah não. Tem que mandar planejar. A gente pode comprar a madeira. Mandar no marceneiro cortado. Do jeito que a gente quer. E nós mesmos de fazer. Ter a mão na massa. Ter a mão na massa. E aí ó. Com a mão na massa. Fiz uma bancada. Uma cozinha. Fiz uma mesinha retrátil. Fiz uma mesa. Lá. Aquela mesa que eu mostrei pra vocês. No escritório. E assim a gente vai indo. Tranquilo? Valeu? Eu quero ver todo mundo. Vem com a mão na massa. Pegando a ideia. Um beijo pra vocês. E isso aqui é tudo que a gente vive.